Nova promessa em ascensão é o Camilo, o jogador do time do Ibis. Mas será mesmo que é? Mano, ah, eu acho que não é não. Oferta pelo Siriaco tá rolando ali e a gente pode vender o nosso goleiro. E tá ligado que o Madruguinha organizou esse time, né? São três jogos, três vitórias na Série B. A gente tá ganhando, não sei como, mas estamos conseguindo. De momento, só o Ibis e o Vila Nova têm 100% na Série B. E se esse início foi fora de questão, fora do que a gente imaginava, hoje teremos o Havaí na ressacada, pegamos o Juventude em casa, ABC de Natal fora. Temos o Tombense em casa, o Vila Nova pode ser adversário hoje também. E seria aí o duelo dos líderes, pelo menos de agora. Madruguinha já organizou o time, estamos aí com o Ribamar jogando muita bola. Muralha pegando até pênalti os dois reforços por empréstimo. Sabemos muito bem que o ano que vem, aí vamos ter que correr atrás. E é exatamente por esse motivo que a gente já tá tentando juntar uma grande aí relacionada a salário. O orçamento de transferência só tá em 27 mil. Estádio da ressacada, pra quem tá curtindo de verdade aí a série do Ibisão da Massa vem de voadora no like. Vamos tentar fazer desse time uma potência aí em pelo menos 3, 5 anos. Bora pra dentro do Havaí. Se inscreve e ativa o sininho. Me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3. Meus outros canais aí no YouTube. Partiu hein moleque, bora tentar um grande resultado aqui na ressacada. Sabemos a dificuldade, mas o Ibis tá jogando a alma. Cada partida é uma decisão pra gente. Tem Havaí, tem cruzamento, passou na primeira trave e sobrou com o Ibis. Aí dá pra encaixar até o contra-ataque moleque. Tentamos cavar ela ali por cima, deu ruim, voltou de novo pro Havaí. O carrinho não pegou, eles tentam girotir a defesa. E conseguimos sair jogando ainda. Bora ver o que dá pra fazer nesse contra-ataque. Mas aí não chegou né. Ih, olha o vacilo, olha a sobra Camilo. Diz no início do vídeo que ele é a nova promessa em ascensão. Então o cara tem que aparecer nesse time. Mais Havaí, bola lançada nas costas da defesa. Nossa zaga é muito lenta. Capitão ali, o Gabriel Poveda mete 1x0 pro Havaí. E o Madruguinha fica pistola. Do Havaí! Vamos lá cara. Vai Ribamar, boa bola no Jailton. Tentou botar na frente pro chute e parou o lance. Só que mesmo sendo Ribamar, olha só véi. Ele ainda é péssimo pra bater. Mas bate de canhota né. Tentar surpreender aqui. Vai Ribamar na batida. Se ele tivesse um overall um pouquinho melhor pra falta, essa bola tava na gaveta. Ainda tocou na rede. E aí fica difícil moleque. O Havaí vem de novo. Bola ali na beirada. Cruzamento tava totalmente livre. Ele manda na cabeça e o nosso zagueiro não sobe junto. 2x0. Bola pro índio. Tapa no Jailton. Vamos lá. Vem comigo Ribamar. O Diego já viu. Tocou pra ele. Devolveu. Pode bater Dali. Experimentou. E essa bola nem pra sair pra escanteio. Vai acabar 2x0 pro Havaí. Parece que a gente tá voltando pra realidade né. Aquele início assombroso ali. O time deu uma caída. A gente não conseguiu jogar nada hoje. Estádio municipal Ademir Cunha. Tem bola agora jogando em casa. Vamos voltar a vencer nessa série B. O jogo é contra o Juventude. Nenê desarmado. Ribamar deu opção. Vamos caprichar nessa bola. Excelente. Bola pro Ribamar. Botou na frente. Chegou linha de fundo. Olhou pra trás. Tocou na boa. É gol do Ibis. Que lançamento moleque. Golaço. O Diego empurra pra rede. Mas o lançamento pro Ribamar foi sensacional. Ele dominou. Veio carregando. Eu esperei alguém fechar ali na primeira trave. O nosso 9x9 fez esse papel. O Nenê tem essa bola parada aí pro Juventude. Vamos marcar os caras aqui da primeira trave. Ah, para véi. Eu marquei. O cara conseguiu sair e ficar sozinho. Ainda bem que ele cabeceou de costas. Jadson pressionando. O Ibis não tem pressa. Tá ganhando o jogo. Mas a gente vai tocando só de primeira, mano. Tá achando o quê? Que bola. Vai pintar mais um. O Ibama furou o chute. O cara desarmou na hora. Mas saíram errado, hein. Saíram errado. Vamos experimentar dali pra fora. O time sabe trocar passe. Nenê, enfiada de bola pro Fábio Gomes. Vamos fechar. Não, 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 não. Eu fiz um pênalti. E cartão amarelo, ó. Muralha vem reclamando aí, mas foi pênalti, cara. A gente deu carrinho. Eu não queria atingir o cara, não. Eu queria só proteger o cruzamento dele. Aí ele veio e virou o pé pro nosso lado. Ah, mano, que mané que eu fui. Vai lá o Nenê na bola. Vai que é tua, Muralha. Já pegou um pênalti. Pegou dois. Dois pênaltis no Muralha. Duas defesas. O nosso goleiro salva mais uma. É o Mr. Pênaltis. Se ele, quando jogou pelo Flamengo, ficou conhecido por não pegar nenhum pênalti e sempre saltar pro mesmo lado, a gente pegou um pênalti em cada lado. Vai que vai. Bola cruzada. Uh, pra fora. Cruzamento de cabeça ali. O Muralha já segura. Vamos tentar encaixar esse contra-ataque. Nossa senhora. Os caras, às vezes, erram os passes que eu vou te falar, mano. É bizarro. Vai ter mais uma chegada do Juventude. Bora fechar na boa. Na boa. É nossa. Deixa mais esse ataque. O Ribamar dispara. Lançamento pra ele. Vai chegar. Não chega. Dessa vez o zagueiro não deu mole. Mais uma bola. Mais um cruzamento fechado. O Fabrício tira. É pressão do Juventude, rapaziada. Bora, bora, bora. Na boa. Na boa. Desarme certo. Mas muito perigoso fazer um segundo pênalti. Mais Juventude. Mais um Chuveirinho. Outra bola que eles ganham pelo alto. Bora colocar aí o Tony Brandão nesse ataque, moleque. Deixar ele como um centro-avante. 76. O time ainda pode mexer nas lateras. Lateral esquerda. Vamos sacar o Cleitinho. Vamos colocar o lateral direito também. O Alisson pro jogo. E temos um zagueiro amarelo. Não pode deixar, né? Vamos sacar ele também. Várias alterações aí no Ibis. Pra botar uns caras descansados e tentar segurar essa vitória. Bola lançada. O David experimenta. E surpreende ali. Muralha tava no lance. Mas sei não se ele tocaria se essa bola fosse direta pro gol, ó. Juventude vai pressionando. Tavam tentando muito em bola aérea. Agora com chutes de fora da grande área. Retranca geral aí do Ibis pra pressionar essa defesa aqui. Vamos que vamos. Não deixa girar pro chute. Pressiona ali. Mas cuidado pra não fazer pênalti. O time afasta. Fim de papo. Mais uma vitória. Um a zero pra cima do Juventude. Não nos abatemos com a derrota pro Havaí. Somando aí 12 de 15 pontos possíveis. Nesse momento estamos aí na segunda posição a um pontinho do Havaí. Que é o único time que nos venceu. E o único time que tá invicto ainda no campeonato. Aliás, são o Criciúma também, né? E tem mais um que é o Atlético Goianiense. Três times invictos. Temos aí a nossa base. A gente também pode investir bastante, né? Buscar algum cara aí da base do Ibis. Quem sabe um grande talento. Olhando aí pela pontuação geral. O melhor que temos é o Cagane... Nossa! Diogo Caganeira. Diogo Caganeira é uruguaio. Centroavante 72 over. Sacara, ele tem 20 anos já, né? Tá veterano. Mas tem um maluco aqui de 21, ó. O Ricardo Bomba. Ricardo Bomba tem a cabeça desse tamanho e um corpo grandão. Rafael Pontes aí parece ser mais normal. Aí tem outros caras também, véi. Mas, ó. Diogo Caganeira pode ser a salvação do Ibis, hein? Vamos monitorar o cara. Vamos botar ele treinar aí, ó. Como artilheiro, né? Já que ele é centroavante. Deixa ele treinando na base. O Ricardo Bomba. Vamos deixar ele como provocador mesmo. Vamos lá então, rapaziada. A bola tá rolando. Pra cima do ABC. É jogo fora de casa aqui em Natal. E tu tá ligado, né? O empate tá bom demais pra gente. Vamos ver o que dá pro Ibis fazer. Cruzamento. Já veio a BC na pressão. Bola no travessão. Muralha chegou a salvar, cara. Ele espalmou. Explodiu no travessão. E o Alisson faz um a zero. Olha aí a jogada. No cruzamento. Ai, véi. O Muralha ia fazendo uma defesaça aqui em uma roupa. Paulo Sérgio tá ligado. Vem no cruzamento. O Cleitinho afasta. E agora temos o contra-ataque. É agora ou nunca, moleque. Vamos encaixar esse gol do empate. Camilo. Foi atropelado o juizão. Deu vantagem. Uma vantagem bem difícil pra gente. Mas funcionou. Ribamar. Aí o Diego. Devolve pro Riba. Não, mano. Segundo tempo, hein. Aí o Diego. Já domina. Vamos lá, Ibis. Chega na braba. Oi. Foi puxado ali. Foi falta. Vamos bater rapidinho. Bola pro Diego. Tá marcado. Ele distribui no Davidson. Conseguiu chegar. Olhou pra entrada da grande área. Tem o Jailton. Encosta aí o índio. Vai na tabela. Bola errada pro Ribamar. Abrício toca. Celestino. Cavou ela bonita pro Diego. Toque pro Ribamar. Tem Jailton. Tem tabela. Ribamar. Esperou. Tocou na braba. Vai, Jailton. Corre, meu filho. Não cansa, não. Resposta do ABC. Bola na rede. As duas vezes que eles chegaram, foram dois gols. Vamos, 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 Ibis. Excelente etapa pro Camilo. Preparou. Rolou pro Jailton. Tá dentro. É gol do Ibis. E contou com desvio na marcação. Mas muito bom pra gente, ó. Mentira de bola top também, né, moleque? Aí o tapa pra trás. O chute de primeira. Bola prensada com camisa 23 do ABC. A gente tá de volta no jogo. Eu já vou pegar, mano. E ter que sacar aí o Ribamar, né? O Tony Brandão tá seta pra cima. O Ribamar tava morto. Vamos mexer também como a gente sempre tá fazendo nos laterais. Pra ter, literalmente, aquela velocidade a mais pra buscar as vitórias. E aqui, moleque, ó. Véi, na boa. Mano, eu inverti os laterais. Agora tá tudo certo. Só vamos sacar o Jailton mais cansado. E eu vou botar o Horácio também pra armar esse time. Lucas Lukaku, véi. Vamos dar uma chance pra ele dessa vez, né? O Brandão, não. Deixa o Lukaku no lugar do Ribamar. Tem o ABC. Mais um cruzamento. Mais uma bola que o Ibis afasta. Só que aí o meio campo não tinha ninguém. O ABC tenta de novo. Chute prensado. Ah, para, mano. Para, véi. Três chutes que eles deram. Três gols. Olha o nosso zagueiro, mano. Vai acabar o jogo. Renan Bressan. Bola fechadinha nas mãos do Muralha. Fim de papo, né, cara? Segunda derrota aí no campeonato. As duas derrotas fora de casa. Mas essa aí foram três chutes do ABC. Três gols. A gente não conseguiu fazer nada. E não foi culpa do Muralha, né? Foi mais a defesa. Dá uma ligada na posição do Ibis no ranking de clubes. Número 610. Ah, eu vou te falar. Deve ser a última posição. Só vamos, hein? Estádio Municipal Ademir Cunha. A gente venceu todos os jogos em casa nessa temporada. E vamos vencer de novo. Mola para o Jailton. Já aparece ali o índio. O Ibis começa com tudo para cima da tombense. Ah, mas falta velocidade. Até que não faltou. Faltou acompanhar a bola. E aí o cara disparou. Vamos lá, Muralha. Chega no Abafa. Que saída do Muralha. Salvador, hein? A nossa defesa parou. Achou que estava impedido o maluco, mas não estava não. O Muralha que salvou o lance. Chegou. Isso, garoto. Ribamar. Solta essa bola e já dispara. Vai, Ribamar. Toma ali, bola. Aí não, né? Aí quer matar o Ribinha. Vai chegar. Bola recuada para o goleiro. Ele não quis nem saber, né? Meteu o balão lá que a situação ia ficar feia. O Ibis pega a sobra. Ribamar domina. Espera. Tocar errado para o Diego. Tem o Cleitinho aparecendo. Vamos lá. Puxa a marcação e toca no índio. Aí sim, moleque. Vai, índio. Bola para o Ribamar. Prepara. Rola para o Diego. Dominou. Bateu bonito. Passa arriscando a trave do Tombense. É a melhor chance nossa no jogo. Madruguinha vai à loucura. E dá um sinal de positivo aí pela jogada, né? Foi uma grande jogada, ó. Troca de passes. Ribamar. Aí o domínio. E o chute. Celestino. Cleitinho. Já está o índio passando. Não deixa ela sair, pelo amor de Deus. Toca ali no Celestino. Dois marcando. Ele consegue proteger. Conseguiu escapar. Deu ela no Jailton. Voltou para o Camilo. Vamos aparecer, time. Boa no Diego. Ribamar pediu. Dominou. Bonito. Ribamar. Ah, jogada boa demais de novo, mano. Não pode perder essa chance, cara. Essa aí, ó. O Ribamar já tirou do zagueiro no domínio. Mas aí bateu para fora. Ibs jogando em casa. Está jogando muito, velho. Impressionante como o nosso time cresce com o apoio da torcida ali. Se bem que a torcida do Ibs torce sempre contra, né? Eles querem que o time perde. Mas bora. Vai, Índio. Protegeu, tocou no Jailton. Olhou. Volta no Camilo. Dele para o Diego. É a tabela que vai botando o time na roda. Eles não pegam. Cara, a gente está entrosado. Está faltando um detalhe ali para fazer o gol da vitória. Vai de novo o Ibs. Aí, agora. Agora. Errou o passe, mano. Na hora do 10. O Ibs pega, recupera. Diego! Diego! Vamos, Ibs! Vamos, time! É isso, mano. Eu falei. Está faltando um detalhe, cara. Esse detalhe. Ele veio. Ele apareceu. O detalhe era o erro de saída de bola do Tom Benz. Bate ali, ó. Trombada. Bola sobrou para o capitão. É lá dentro da rede. E vem, Tom Benz. A gente faz o gol. Depois é uma blitz do adversário. Mas dessa vez a gente vai tentar apagar essa parada, ó. Na pressão conseguimos sair de boa, né? Méritos totais ali pelo sangue frio do nosso time. Vai mais uma marcação, ó. De novo conseguimos escapar. O time não tem overall. O time é lento. Mas a gente vai tentando fazer as tabelas ali para tentar suprir, né? Essa falta de habilidade do elenco. E vai de novo. Camilo e Diego. Diego Ribamay. Aí, olha o que eu estou falando. Ah! Era mais a frente para o Jailton, cara. Estava no mano a mano. Vai de novo o Ibis. Segura ela no ataque, garoto. Capricha por cima. Não. E tem bola. Vai, meu filho. Corre, meu filho. Espalma a muralha. O Alex Muralha está salvando o nosso time. Aí, na hora da velocidade, não tem, velho. Não tem como chegar. O zagueiro é muito lento. Muralha outra grande defesa. Já pegou pênalti. Já fez defesa. Queima roupa. Já saiu bem. E agora pega mais essa. E a pressão é toda a do Tom Bense. Vamos marcando. Os caras batem curta. Já temos um cara aqui na sobra no esquema. Se errar, a gente acaba com o jogo. E é mais uma vitória do Ibis. 100% em casa. O time soma 15 pontos. Já tivemos, então, 7 rodadas. A vitória é importantíssima. A gente permanece na segunda posição. A 2 do Havaí e a 2 à frente do Juventude e do Ceará. Na realidade, o foco é óbvio ficar entre os 4, né? Para subir. Então, nesse momento, a gente está a 4 pontos de sai da zona. Aqui, o quinto colocado é o Guarani com 11. O esporte é o Lanterna. O CRB, o Tom Bense e o Vitória também estão aí na zona para a Série C. O Rália decidindo demais. Seu Madruguinha botando o esquema dele para funcionar. Está difícil de pegar esse time. Próximo episódio, duelo contra o Vila. Criciúma, vitória na zona da degola. E temos a ponte também, mano. Daqui a pouco, a gente já chega no fim e na abertura da próxima janela. Fim do primeiro turno. Ainda está longe. Faltam muitos jogos pela frente. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like se está curtindo essa série. É uma série mais voltada para emoção mesmo. Sem muita edição, sem efeitos especiais. É na raça com Madruguinha. Tamo junto. E até a próxima.